Música Meninada brincando Isso é importante, criança tem que ser assim pessoal Ao invés de estar fazendo bagunça Outra coisa, está aqui ó Se divertindo entre os amigos aqui Jogando futebolzinho aqui Futebol também é arte Ó, legal Aqui em Ariranha do Ivaí Galera Racha de dar risada O goleirão está lá Racha de dar risada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.